Isso, mulher, abre a porta! Ei! É, crequinos! Vai, saia! Isso, mulher! Chama! Chama, sim! Pode chamar o satanás! Seta! Ajuda! 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 Bem feito! Olha aí, não queria tanto fazer a palhaça! Não sei! Não sei se quero acreditar que sim ou que não! Acho que... vamos ter que descobrir! Descobre aí, mulher! Descobre! Josh ficou bem mal com a sessão espírita! É, ele parecia estar levando tudo na rua, mas... Os jogos da rua! Ah, quero dizer que foi para isso que voltamos aqui! É! Mas não para ter uma sessão espírita! Estou longe demais! O negócio agora está esquentado! Opa! Luz embaixo! Vi! Mas a luz nem está ligada! Estranho! Eu amo! Eita cacete merda! Puta merda! Você está bem? Acho que sim! Olha! Meu Deus! Tinha algo atrás dos livros! As almas! O que é isso? As almas empurraram os livros para poder achar! Por que tem um botão aqui? Tá aí uma boa pergunta! Devo apertar? É para isso que eles servem, né? Aperte e lhe ganhe seu ingresso para o inferno! Um painel! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica! Só os Washingtons mesmo para terem passagens secretas na casa! Talvez eles nem soubessem! Esse lugar é super antigo! Então! Devemos dar uma olhada? Depois de você! Não, 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 não! Você vai! Nossa! Pode dar! Olha aí! As coitadas! As coitadas! O que? O que você achou? Essa imagem está uma merda! Eu vou pegá-las, fazê-las sangrar e arrancar as suas peles brancas e suaves! 16 malditos anos! Esperei 16 anos! Pelas belezinhas de Hannah e Beth! Misericórdia! E foi isso que aconteceu, né? Eu acho que tem, tipo assim, uma facção de indígenas que não querem os brancos ali ocupando coisa deles, né? E tem... O Indigo, né? Tem essas armas aí que eu sei que tem nesse jogo, né? Que tem uma entidade... Caramba! Honesto! Dei uma olhada nisso! Protetor! Não há nada aqui! Honesto! Ashley! Eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Cris, o que é isso? Acho que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse! A pista? É! É uma carta! Deixa eu ver! É! Uma ameaça! Cris! Isso é sério! Temos que encontrar o Josh agora! Sou a honesteã do game! Além de venceã, morteã, que eu vou matar ainda! Não! Não! O que foi isso? Abre aí, mano! Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Beth? Se estava, a coisa foi pesada mesmo! Olha aí! Mas os índios estão mais é que certos mesmo! Eu, hein? Os brancos vem, fazem o que querem, tem mais é que se fuder! Serena, você também é branca! É não? Parece que foi escrito pela mãe do Josh! É! Ela estava se esforçando para acertar as coisas, como uma tribo local ou algo assim! Ahn! É! O karma desse lugar é antigo! Ahn! Reparação histórica! Por isso que se todos morrerem aí, tá ótimo! Aí só tem um negro nessa história! Poxa! Nenhuma negra! Então... Andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam! O quê? Era tipo um pôster de procurado totalmente estilo Velho Oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela! Então... E aí? Você está dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem da secretária eletrônica que encontrei... Era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e... Que não podia fazer nada! O que você está dizendo? Era como se fosse... Um aviso! Quer dizer... Talvez tenha sido ele lá embaixo no porão antes! O quê? Embaixo do piso, na biblioteca... A luz... E eu achei aquela carta bizarra! Cris! Se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor... Está despedido! Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha! Josh! Josh! Vamos sim! Espera aí! Ashley! Ashley! O que está acontecendo? Deve entrar! Ashley! Eu... Ful... Aaaaaaah! Ashley? Ashley! Man! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu, hein? Velho doido, velho doido. Parece o Kiko, né? Ele é meio sarcástico, né? Ele é meio sarcástico, irônico, debochado. Mostraria você algumas imagens de pessoas que você conhece e gosta. Hum. Mas talvez não goste tanto delas quanto finge gostar. Isso é um exercício de honestidade. Me diga de qual pessoa de cada par você gosta mais. Sem pressa, suas respostas são importantes. Olha, o Josh tá tão bonitinho nesse desenho, né? Não sei quem eu prefiro. Acho que eu prefiro a Sam, viu? O Josh tá muito estranho. Toma uns papos estranhos. O Matt, Emily é puro radiação. Ashley ou Chris. Que a Ashley tava junto naquele dia que eles fizeram, pregaram a peça nela, né? Pegaram, fizeram aí um trote. O Chris também tava? Emily lendária e injustiçada. Emily pura, já são. Odeio gente assim. Se tivesse um revólver, dá pra um tiro nela. Emily fica legal depois. Quando morre, ela fica legal. Ashley ou Ashley? Mulher, né? Vamos dar um bota pelas mulheres que eu já tô. A Jéssica é insuportável. Prefiro o Josh. Prefiro o Chris. Cara de doido. Jéssica quer a minha buceta aqui, ó. Não gosto da Jéssica. A Jéssica é chata. A Emily também não gosto. E aí, gente? É um duelo pra saber quem é a pior, hein? Vamos de Jéssica. A Jéssica é bonita e talvez um pouco burra. Muito burra. Tem que se preocupar com ela agora, que está fora do caminho. É. Concentre-se apenas nos outros. É, hein? Vamos. Estamos sem tempo. Nos vemos de novo em breve. Duas chatas. Chata pra caralho. Eu, hein? Não suporto. Não suporto. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção. Que a terra era sagrada para seus ancestrais. I. R. M. A. Irmãs? Pergunta de quem? Josh, só pode ser. Que irmã é, então? Corre! Se fodeu. Ai, merda! Ah, porra! Mas que merda! Jéssica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jéssica! Jéssica! Meu Deus! Vamos seguir o caminho, né? Amém? Meu Deus! Meu Deus! Jéssica! Ai, meu Deus! Atira, atira na Jesse Atira na Jesse Pular, contornar Atira na Jesse Atira na Jesse Atira, para ter atirado Para salvar ela nessa vida Ela precisa morrer Ela precisa encontrar O descanso eterno, o cemitério da paz Precisa encontrar O descanso no cemitério da paz Onde todos vamos encontrar a paz Gostoso Segura spula Pula Ok Onde Não, 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 não. Ai, meu Deus, meu Deus... Ah, ah, ah... Não, não, não... Ah, ah... Merda. Merda. Merda, merda. Merda, caralho. Jessica, estou indo. Estou indo. Ele não corre, não, né? Não vou correr, não. Fazer carinho no lobo. Fazer carinho no lobo é a melhor escolha. Caralho, que merda, hein? Tinha que ser o caminho mais rápido. Achei que foi pouco. Não, Jessica! Não, Jessica! Jessica! Mas que merda! Porra! Ai, ué! Gente, é muito ruim de mirar isso aqui. É muito ruim. Que ódio! Ele vai morrer. É muito ruim de mirar. Que ódio! Rápido! Merda! Drogas de graça! Ah! Ai... Merda! Olha ali ali! Vamos, vamos lá, Maria! Porra! Ferro! Jesus, rápido! Merda! Ele vai morrer congelado! Puta que pariu! Desgraça, viu? Ah! 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 Eu acho uma fogueira bela, mas... Nossa! Que droga de lugar é esse? Ah! Que merda! Ah, não! Pois é meu amor! Ashley! A desgraça está completa. Não é bom. Não é bom mesmo. Não é, meu amor. E assim, eu não queria ter matado a Jessica, não. É porque eu fui pelo caminho mais longo, né? Achando que se eu fosse pelo caminho rápido, ia ser muito arriscado. Ia dar merda. Merda! Mas que merda! Puta que pariu! Mas quando eu lanci a skill check, meu amor, eu barbarizo, viu? Ah! Merda! Merda! Ah! Ashley! Vocês matariam mais do que eu, se vocês jogassem isso aqui. Eu tenho certeza absoluta. Ashley! 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 Mais uma que morreu. A Ashley! Me vai. É que é que é que é que é que é o vilão que eu vi? Esse é o vilão que eu vi, tem uma luta que eu vi, tem uma luta que eu vi! Olá e obrigado a todos por comparecer esta noite conduziremos um pequeno experimento uma espécie de teste agora para este experimento precisaremos da cooperação de duas cobaias Joshua e Ashley mas vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá tem que matar algum por favor acalmem-se todos é algo bem simples Christopher você tem uma alavanca bem na sua frente tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar não tem como salvar eles não né virou jogos mortais eu salvo o Josh né ah eu tenho que puxar a alavanca do Josh para salvar o Josh eu vou salvar o Josh que o Josh é gostoso não vamos salvar a mulher então eu não meu Deus ai meu Deus O Josh já não tinha as irmãs mesmo, as irmãs morreram. Aí ele morre junto para fazer companhia com as irmãs, os pais também, já xingue a linhagem da família. É isso, acho que acabou já. Não, não, não olha, Ashley, não olha. Por que eu não posso olhar, Cris? Por favor, diz que ele está bem, por favor. Ele está bem. Eu estou indo, Ashley, eu vou descer você. Puxa, para, por favor. Vamos, vamos descer você, vamos, temos que sair daqui. Não, não, não. Temos que ir, ok? Não, não. Cris, Ashley. Sangue, 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 de quem? Da Ashley? Você está bem? Cris, o que aconteceu? Josh, o que? Ele está morto. Vem na nossa frente, cara. Do que você está falando? Um maníaco. Maníaco? Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. Um maníaco e tinha uma serra. E era ele ou a Ashley e eu não sabia o que fazer. Eu vou comer no meio dele, espirrando para todo o lado. O quê? Vou fazer a mesma escolha, gente. Vou deixar para a Ashley é uma vagabunda. Eu vou pelo meu coração, chega, de olhar para o sense. O sense que morra. Deve que todo o meu sense morra. Agora é um raio no meu sense? O que eu achei? Eu não sei, eu não sei. Daí, brincadeira. Ele achou que ele procurava o fogo. Mike e Jessica estão trepando por aí. E vai saber onde assentar? Acho que ela está no chalé. Tá bom. Ela está morta. Procure junto os outros. Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando. Mas e... Por que estamos discutindo isso? Vamos! Estava tão desesperada, parou. Tranquilo, serenidade no olhar. Muito engraçado, não é? As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Estou tentando te ajudar. Esse jogo que está jogando. Entende que não é bom para você. Não é bom para ninguém. Não é bom não. E não posso dizer que está demonstrando muita caridade jogando assim. Está modificando o cenário. Vai cada vez mais modificando. Mais sangue. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? Autoindulgência. O que é isso? É disposição para perdoar culpas ou erros. Lemência, misericórdia. Autopiedade seria? Sim, ele ia continuar. E você acredita que eu sou real? O centro do problema, tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido. Isso não é bom. Nada é bom mesmo. Olha os lobos. No totem que eu vi, parecia ele fazendo carinho no lobo. Eu acho que eu tenho que acariciar o lobo em algum momento. Vou ter que fazer um carinho. Tá bom. Vamos dar uma olhada de perto. Ah! Tá bom. E somos homens. Incrível. Claro que eu vim parar no lugar mais assustador do planeta Terra. Hum. Vamos. Droga. Tá bom. Ui. Ui. Mais uma pessoa vai morrer, hein? Isso é diferente Lá vem ele. Lá vem a loba. Lá vem ela. Lá vem ela querendo deforar sua presa. Jesus Cristo. Comendo os ossos da Jéssica. Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha. O que isso significa? Entriga na montanha Blackwood. É, meus amores. Olha aí. Vamos lá. A gente está pegando aqui, hein? Ali tem um bicho. Assim, eu vi no totem que ele faz carinho no lobo. Eu vou tentar fazer carinho no lobo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu, meu, meu. Ele é meu Deus, é meu salvador. Ele me protege dos males. Repórteres. Repórteres e outros bisbilhoteiros têm que ser mantidos longe a qualquer custo. Telegrama da companhia de telecomunicações da companhia. Tem que querer a imprensa xeretando nesse paraíso. Não. Merda. Merda. Era com isso que alimentavam eles? Não. É. 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 É.